Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Se lançaram se tentaram Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Vou repetir Unção de ousa de ar, unção de conquista, unção de multiplicação